Olá, hora viva! Como é que estão os estimados coisinhos, hein? Eu também estou muito bom, até dá raiva. Bem, parece, eu digo parece porque nestas coisas nunca se sabe, mas parece que lá resolveram a chatice da Grécia, pelo menos até à próxima chatice. Foram dias disto, parece que estivemos a assistir a uma espécie de filme de velocidade furiosa e a uma daquelas corridas a ver quem entrava mais tarde, entre um tipo careca-grandelhão de moto, que é o Vim Diesel grego, e um tipo de cadeira de rodas com cara de nazi que tem mais bicho que o Paul Walker. Infelizmente, ao contrário da saga velocidade furiosa, que apresenta sempre poderosas boas zonas, temos neste lado a Lagarde e a Merkel. Não é bem assim, é uma miséria. A Lagarde sai ao pai e a Merkel sai ao carro da mãe, que era um trabante. Para a comunicação social e para o governo, houve um recuo completo, de tal maneira que Varoufakis saiu da reunião na lambreta do Pedro Mota Soares e, antes de sair, terá proposto à Comissão Europeia cortar nas pensões mais baixas para comprar gravatas. A acreditar na versão de alguns comentadores da Cic Notícias, de Cipras e Varoufakis ficaram tão a favor do capitalismo selvagem que o Balsemão vai levá-los à próxima reunião do Bildberg. Entretanto, Varoufakis passou a ser um bom partido em Cascais. A mim não me pareceu bem isso. Pareceu-me que, se calhar, o de Cipras ainda anda ali à esquerda do PS, ou seja, no lugar onde estava o antigo PSD. Pareceu que os alemães e amigos andaram a espicaçar a corrida aos bancos durante 10 dias a ver se derrubavam o governo. O Rodinha Shovel pensava que podiam puxar a toalha do Siriza e deixar a loice em cima da mesa, mas, afinal, parece que as outras mesas também vinham atrás. Portanto, segundo as contas que fizeram, em saída da Grécia do Euro, toda a Europa podia desabar, excepto Portugal, claro. O nosso Primeiro-Ministro garantiu que podemos resistir à saída da Grécia do Euro porque temos os cofres cheios de uma moeda que corre o risco de desaparecer. Eu já tive um cofre cheio de pastilhas Gorila, que me davam de troco na mercearia. Depois tentei comprar a mercearia com pastilhas, mas, infelizmente, não tive sucesso. Bem, seja como for, acho que a melhor forma de medir o recuo do Siriza é olhando para o casamento do Tsipras. Segundo uma notícia da sábado, a mulher de Tsipras terá dito que se divorciava se ele cedesse aos credores. Segundo se sabe, terá sido François Hollande que terá revelado a confidência do Primeiro-Ministro Grego. Eu aposto que o Hollande lhe disse Ah, faz como eu, não contes. Vais às reuniões com os credores de moto e disfarçado. Resumindo, se Tsipras ainda partilha a cama com a peristera batiziana Tsipras e se há camalhota, é porque foi a Comissão Europeia que recuou como crianças assustadas e o homem continua um radical. Agora, se o grego está a dormir em casa da mãe e a chuchar no dedo, é porque recuou em todas as promessas e está a pensar em inscrever-se na JSD. Ou seja, se o estimado ouvinte quer mesmo saber o que realmente aconteceu naquele acordo histórico, esqueça todos os órgãos de comunicação social e comentadores económicos e fique atento à caras na próxima semana. Está bem? Até amanhã, se o Tsipras quiser. Tchau. Tchau.